Eu não vejo a situação dessa maneira, não vejo porque há 19 jornadas, não basta fazermos uma jornada boa e depois temos as outras 18 a seguir, em que se não fizermos bem de nada serve, por isso é um jogo que é um jogo importante, é um jogo que é um jogo até do ponto de vista mediático tem uma importância ímpar no nosso futebol, mas a partir daí também há mais, ainda falta mais do que uma volta para se jogar e é fundamental termos essa noção porque os campeonatos, de repente, há campeonatos que são decididos nos jogos entre os chamados grandes, há campeonatos que são decididos nos jogos com as outras equipas que não os grandes, portanto nós temos é que estar preparados para as 19 jornadas que aí vêm, sabendo que amanhã jogando em nossa casa, jogando contra um adversário de qualidade, um adversário que está à nossa frente, que nós vamos querer ganhar, tão simples como isso.